E aí família, tudo verde com vocês, gente? Finalzinho de domingo, né? Eu nem ia trazer vídeo hoje para o canal, mas apareceu um assunto que eu preciso falar, preciso saber sua opinião, então fiquem comigo até o final, tá bom? Antes, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. Você pode acompanhar jogos ali, o resultado dos jogos em tempo real, tudo sobre o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tudo, tudo sobre futebol. Você acompanha no OneFootball, eu vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo na descrição. O aplicativo, gente, é totalmente gratuito, tem para Android, tem para iOS, então é só baixar, belezinha? Vamos lá de vídeo rápido, tá? Tem duas informações e o que vocês viram aqui sobre o Roger Guedes para passar para vocês. Peça só o apoio deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, ativando também o sino de notificação, que eu estou sempre aqui trazendo informações do Palmeiras para vocês. Como eu falei, eu nem ia gravar, mas apareceu essa pataquada do Roger Guedes e eu preciso falar aqui com vocês. Deixa eu deixar a informação antes aqui, né? Duas informações. A primeira, o Vinha, né? Já teve imagens dele aí no aeroporto, então ele já está chegando para assinar com a Roma mesmo, gente. Então já acaba sendo oficial, né? O Vinha realmente não faz mais parte do Palmeiras. Então, triste, mas boa sorte. A gente já tinha falado sobre isso, eu só queria reforçar, porque vazou imagens dele aí hoje no aeroporto, inclusive. Então, só para atualizar vocês. Outra informação sobre lateral esquerdo, o Vitor Luiz, tá? Quem deu a informação foi a Priscila, que é uma jornalista. Ela disse que o Palmeiras está oferecendo o Vitor Luiz, isso mesmo, né? O Palmeiras está oferecendo para times de Série B, para times árabes, porque não tem mais como o Vitor Luiz permanecer no Palmeiras. A gente até entende, né? Porque com a chegada desses dois laterais, do Píqueres e do Jorge, né? Dois laterais esquerdos, realmente não tem o porquê o Vitor Luiz ficar aqui, né? Tem que emprestar realmente o jogador novamente. A torcida já não estava sentindo aquele agrado por ele, né? Aquela felicidade em ter o jogador aqui. Com a volta dele não foi todo mundo que gostou, enfim. Então, assim, o Palmeiras realmente está procurando um time para o Vitor Luiz e pode ser que nos próximos dias o Vitor Luiz seja negociado. Ah, gente, desculpa a cara vermelha. Eu fiz um procedimento estético hoje no rosto e eu não posso passar nenhum tipo de maquiagem. Então, assim, estou aqui, né? Daquele jeito. Porque eu estava, estou puta, eu não ia gravar vídeo, né? Mas o Roger Guedes quer aparecer. Então, vamos dar voz para ele aqui, já que ele quer aparecer. Olha, ele fez uma live aí com não sei quem, nem interessa saber. Não vou colocar o vídeo para vocês, que vocês também não precisam ver esse vídeo. Mas ele é o todo tempo zoando, tirando uma casquinha e tentando atingir o torcedor do Palmeiras para ganhar a torcida do Corinthians, né? Com o Palmeiras não tem mundial e blá, 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 blá. Toda hora ele falando de mundial para tentar tirar uma casquinha do torcedor do Palmeiras. Enfim, do Palmeiras, né? Vamos lá, Roger Guedes. Quem é você? Quem é você? O Palmeiras te apresentou ao futebol, praticamente, né? Que foi lá te buscar lá do Criciúma. Com todo respeito ao Criciúma, gente. Mas nós estamos falando de visibilidade aqui, né? O Palmeiras deu oportunidade para o Roger Guedes e ele me mete uma dessa. Qual a dificuldade do jogador, né? Em sair pelas portas da frente e não pela porta de trás? Mas qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Igualzinho, igualzinho o Gabriel lá. Igualzinho, igualzinho, gente. Igualzinho. Então, assim, acabou até a torcida falando agora nessas últimas horas sobre esse assunto. É porque eu sei que tem muita gente da torcida que gostava do Roger Guedes. Eu? Não. Sempre falei para vocês quando vocês falavam, ah, eu quero que o Roger Guedes volta. O que eu falei aqui? Gente, eu não quero que o Roger Guedes volta porque o Roger Guedes é um cara que aqui dava trabalho, né? Elenco. Ele é bem ruinzinho mesmo de elenco. E já teve as tretas dele aí. Eu lembro quando ele era substituído, ele não gostava. Saía bicuto, saía chutando um monte de coisa. Jogou bem no Palmeiras. Algumas... Podemos dizer assim, alguns jogos. Ele teve uma certa importância em 2016, né? E tudo. A gente não pode desmerecer o cara por isso. Mas ele mesmo está desmerecendo a história que ele teve no Palmeiras. Para quê? Beleza, você vai jogar no Corinthians. Eu acho que vocês se merecem, na verdade. Pode ir lá. Vai jogar no Corinthians. Boa sorte. Para quê ficar zoando com a torcida? Né? Que... Para o time que te levou a... 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 A ter conhecimento, né? Para quê? Para quê? Faz o seguinte, Roger Guedes. Aquela tatuagem que você tem lá de 2016, manda raspar. Manda raspar. Não precisa ficar com uma tatuagem que represente o Palmeiras no seu corpo. Gente, o tal da ingratidão é... É complicado, né? A gente sabe que no futebol é legal se zoar e ser zoado. É... A gente... A gente entende que essas coisas até faltam um pouquinho. Mas falta de respeito. Isso jamais. Jamais. Né? Eu acho que ali num jogo é normal uma zoação quando o Palmeiras enfrentar o Corinthians. Vai ter aquele, né? Aquelas farpas. Aquela troca de... 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 De palavreados. Né? Aí tudo bem. Mas para quê? Qual a necessidade de fazer isso? Com o time que te levou aonde você está hoje. Vai lá para o Corinthians para não receber. Boa sorte. Vai ficar sem salário, querido. Enfim, gente. É cada coisa que eu vejo eu tinha que comentar aqui com vocês. Eu quero saber a opinião de quem viu o vídeo. Tá? Eu vi uma parte e não quis ver mais. Nem coloco para vocês aqui porque realmente não vale a pena. Uma pena, na verdade, né? Porque é um jogador que com certeza nunca mais será bem-vindo no Palmeiras. Bom, eu me sinto aliviada porque eu nunca quis esse jogador de volta. Mas eu sei que tem muita gente da torcida que gostava dele. Então ele acaba ferindo os sentimentos de quem gostava. A gente sabe que o Palmeiras é maior do que qualquer jogador. A gente sempre fala isso. Mas sempre tem aquele jogador que a gente sente um carinho, né? E o jogador dá uma dessa? Mas tudo bem. Vamos ver em campo. Eu acho que o troco vai ser a melhor coisa, né? Não, gente? Então tamo junto da sua opinião aqui. A gente se vê amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais e avante palestra.